25% o que esse número representa para o canal representa amizade companheirismo confiança reconhecimento todas essas coisas que simboliza o canal esse número 25% porque alcançamos a marca de 25 mil inscritos galera 25 mil inscritos é muita coisa é uma coisa que eu nunca pensei em alcançar para mim é tudo muito surreal é tudo muito novo então eu fico meio sem jeito de falar as coisas mas 25% é porque estamos com 25 mil de 100 mil que é 25% que vai ser a nossa primeira marca do canal gigantesca para pegar nossa plaquinha do YouTube que é um é algo que eu quero muito ter cara muito mesmo eu acho que vai ser uma premiação de todo um trabalho de uma amizade que vem sendo construída e é uma coisa que eu quero demais para recompensar vocês eu acho que não é uma recompensa só para mim é uma coisa que vai ser muito legal para todos todo mundo que acompanha o canal vendo na força o canal cresceu bastante agora nessa última semana e chegou uma galera nova muito legal muito legal pessoal que acompanha é comenta manda mensagem enfim dá like sempre dando apoio cara esse pessoal que chegou é incrível e a galera que já me acompanhava mais tempo também são incríveis eu conheço todo mundo que me acompanha todo mundo que comenta eu respondo todo mundo vocês são prova disso eu sempre tento responder todos dar atenção para todos porque eu acho que é uma coisa muito legal amizade que eu tenho com vocês vocês não são somente meus inscritos vocês são meus amigos eu acho que quem me acompanha e quem vê os vídeos quem conversa comigo sabe do que eu estou falando sabe que eu estou falando da verdade eu acho que é um grande diferencial que tem aqui no canal vocês não são somente inscritos vocês são meus amigos eu acho que quem me acompanha e quem vê os vídeos quem conversa comigo sabe do que eu estou falando sabe do que eu estou falando da verdade então esse vídeo é uma forma de agradecimento a vocês a todos vocês que estão no canal que são inscritos aqui do canal são meus amigos meus companheiros então de coração galera muito obrigado por essa marca que nós alcançamos nós alcançamos tá então é uma coisa surreal velho ainda não sei muito bem como digerir tudo isso é muito novo o canal vem numa ascensão muito boa os vídeos melhoraram bastante a visualizações comentários likes o engajamento está muito grande vocês estão dando uma força incrível velho incrível sério uma coisa que eu nunca pensei pensei que ia ter no canal e teve muitas vezes eu pensei em desistir parar com o canal mas aí foi aí você lê um comentário de alguém falando que vai te acompanha eu gosto do seu vídeo outro dia um comentário de um cara falando que porque bem minhas pernas tô sem fazer nada eu conheci seu canal e está me tirando da tristeza porra tipo são umas coisas que você lê isso te emociona que te motiva a continuar então é por isso que eu tô aqui eu continuo fazendo os vídeos para vocês para quem me acompanha porque eu gosto muito disso e eu gosto muito de vocês vocês para mim são a principal chave do canal eu acho que é por isso o canal vem tendo esse reconhecimento que a galera sempre deixa nos comentários e algo que me deixa muito mas muito feliz então sem alongar muito pessoal eu sei que parece clichê mas muito obrigado de coração a todos vocês que estão aqui cara todos todos desde lá do vídeo de Bloodborne na época do The Witch na época do Final Fantasy agora com a época do Resident Evil as lives pessoal que acompanha muito obrigado mesmo de coração a todos vocês eu espero muito que vocês continuem aqui no canal sempre sempre acompanhando dando essa força incrível que vocês vem dando isso me deixa muito feliz eu fico muito feliz de ser amigo de vocês eu não sou só o cara por trás das câmeras não quero ser o amigo de vocês e é isso que me motiva a continuar a cada dia postando os vídeos aqui no canal beleza então galera eu acho que era isso é um vídeo de forma de agradecimento mesmo estamos aí com 25 mil inscritos 25% dessa marca de 100 mil para a gente pegar a nossa primeira recompensa que é a plaquinha e se um dia a gente conseguir alcançar isso vai ser muito legal vai ser muito incrível e em breve eu quero trazer novidades novidades boas para vocês aí estou lutando para conseguir eita mas caiu o moleque foi o espírito tá ligado e estou lutando muito para conseguir trazer novidades boas para vocês e em breve eu espero que eu consiga trazer mais formas de reconhecer de recompensar vocês por estarem aqui no canal beleza então pessoal eu acho que é isso vídeo meio clichêzinho agradecendo mas é uma coisa de coração eu estou me abrindo para vocês muito obrigado a todos mesmo certo então é isso aí galera eu vou ficando por aqui conto muito com o apoio de vocês se você curtiu esse vídeo vamos lá estourar o gostei nesse vídeo esse vídeo é especial e é uma marca muito importante para o canal então deixa aqui embaixo se eu gostei para dar aquela força no crescimento do canal e caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez venha fazer parte desse sonho aqui e dessa comunidade maravilhosa que é o canal universo paralelo beleza é isso aí pessoal vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo até lá valeu falou e cia e aí